Que dia eu não ouvi Brasil E mundo Vai bebê Tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Porque eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Do Megafunk do avião Vitor Fernando, Vitor Cinto, João Lopes, DJ e o comandante aqui Faz a volta e passa a calma Olha, tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Porque eu tô aqui Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar Me chama, me chama Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor É no passeio Eita, essa é fora Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vi no online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade É pro meu coração e sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Vou beber de pensar em você, em você Vou virando garrafas, morando o mar Sentindo saudade de você Vou alarde e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Então tô virando garrafas, morando o mar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Forró, ó o medão, é macho Aí o chão é que soa agora Não, meu amigo, não tem condição não Tá vendo aí? Puxou aí, DJ, vai Vai, Tarcísio Vai, vai, homem Essa aqui é gostosa de cantar Ao vivão aí, vai, puxa aí Vai, dá só o tom Bora, dá o tom, papito Tarcísio vai atrás E aí, DJ, DJ, só que hoje tem desafio Eu quero lançamento aqui hoje, viu? Bora, vamos dar o tom Qual? Solta o tom Não é a nossa nova não, né? Solta o tom Solta aí que o Xande diz que Tarcísio vai atrás Atrás de tu Eita, au Olha que tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o gordinho da tensão Né, bebê? Porque eu mando logo a localização Hoje vai ser festa no colchão Mas quando ela liga o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido No dia eu sou o seu esquema preferido Vai na pegada diferente do rock Olha quem tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá vindo pra curar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o VF dá atenção, né? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira Eu sou o seu esquema preferido Esquema preferido Ela despeitava lá das amigas Pra ficar com o Daciso Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Olha meu baby alanda Olha os dentinhos de um Dicinho Ela despeitava lá das amigas pra ficar comigo O meu jorginho é seu esquema preferido Do que eu sou o seu esquema preferido Vai na pegada diferente do rock É diferente do rock Mas ela despeitava lá das amigas pra ficar com o Daciso Vai na pegada do avião Que é mais um barco de Daciso É diferente do rock